Esse é o Fabelio! Esse é o Fabelio! Esse é o Fabelio! Esse é o Fabelio! Yeah! Let's get it! Let's get it! Yeah! 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 Eu vou ter que te ensinar Nigga, eu vou sei que matar O criado é que joga o pastinho Eu vou matar Vai! Barreto! Ele perdeu! Barreto! Barreto! Eu vou te dar um soco! Emoji chorando logo cedo! Barreto! Digreto! Hoje você entendeu que eu não sou branco mas meu pai preto! Tá vendo? Você não tá desenvolvendo! O seu pau é preto! Só acredito vendo! É desse jeito que eu mato! Então joga no meu nome! Também tem o pau preto, parceiro! Só falta o fone! Então tá bom! Eu vou te mostrar! Mas você conhece o ditado! Ajoelhou e tem que mamar! Vai! 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 Isso é batalha da leste! E o bagulho é anormal! A vibe é surreal! E você tá tomando pau! Eu! Tô tomando pau! Sem maldade eu vou te brincar! Você falou que o ditado é ajoelho! Tem que mamar! Suave, parceiro! Rima agora eu vou explicar! Então se eu ajoelhar, faça o seu olho revirar! É assim que cê quer ganhar batalha no caminho! Tá de braço cruzando e vai voando ao passarinho! Então nessa batalha você fica ajoelhadinho! O médico falou que tu gosta de leite ninho! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! E a minha pergunta é o que que se faz? Toma! Eu sou time da aldeia, mas não cê sabe eu faço improvisada! É que eu já da vizinho não veio! Deixa que a Lelete ensina sentada! Fica tranquilo com a malice, cê sabe? Faça uma rima! Esse é meu time! E eu tô aqui pela leste! Tá representando sempre! Não é crime! Eu sou a Lelete! 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 Pra todas as meninas sem beza e pra todo cabra na pete Grita Zona, 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 Zona Odele caralho, isso é de caralho Pum pum, pum pum, ra Pum pum, pum pum, ra Pum pum, pum pum, ra Eu te joguei na plateia, mas eu gosto de fazer sua resposta e ataque Eu não curto ou não, eu mato péia Faço minha rima, meu mano, olha só, hoje você só para Já que você tá bebendo uma água, você vai descer na boquinha da garrafa e vai Fica parado no chão, com a minha cara na sua mão É por isso que eu sou tipo um anjo, eu não sei se é uma benção ou se é uma adição Mas eu tô fazendo com audição, graça pra ter até convicção Pra te mostrar que eu sou tipo emicida, papel, caneta e o meu coração Por isso que pra mim você é um cusão Você falou tudo isso na boca da garrafa, só se for a garrafa que tá com o mic na mão Eu não sei se você entende o que eu faço, se mandar de nego eu tô no espaço Eu vou te mostrar que eu vou matar Puta, pra mim eu domino o espaço Você falou várias fita, mandou várias rimas, mas não foi esperto Eu gostei da dicção, da sua visão Você só não entregou beat certo Aí fica foda, né não? Se mudar de fim, mandou eu só faço poesia Você tá na zona leste, aí carioca Vem no ritmo do Tukinho Mas eu só mexer o brim Então vai tipo avião, que quero ir mexendo pra sim É tipo um havaiano com o Leno Por isso que você não tá vendo Eu posso não ter entregado o beat certo Mas olha esse beat batendo É, ele bate toda hora Aí fica legal o que você fala Né, você vai dar de você vai embora O Barreto agora ele vai te encher de bola Sabe por que eu mostro de fato o freestyle? Ah, é poesia Você pensar que isso é bom? Então chega calmo Zona Leste é a ritmia Calma Zona Leste é a ritmia E eu também faço a minha poesia Não é porque eu sou criado RJ Eu tô em SP fazendo poesia Olha meu mano Eu tenho orgulho Porque o meu presidente não é o Getúlio Eu não falo da sua quebrada Até porque eu respeito o Guarulhos Respeito o Guarulhos E também tá claro Sem maldade a sua cara arrasta É melhor você chegar bem calmo Porque eu sei que você é um casca Sem maldade é desse jeito Eu sou hip hop Porque a maioria dos palistas dá multa O Barreto dá calote É porque isso que tá acontecendo meu mano Isso pra mim não interfere Você falou que o Neo é o casca Mas não sou cobra Eu não troco de pele É por isso que você vai se fuder Mano pra mim você não é underground Já que essa porra desse segundo foi uma merda Vamos ver no terceiro round Merda pra você Eu vou bater na sua cara Eu vou bater na sua cara Porque você não troca de pele Não troca de flow E não troca de nada Essa parada Você tá me entendendo Isso é rima de quebrada Porque você não troca de nada Mas com do Barreto Você vai trocar porrada Pela plateia eu acho que temos Vamos ver aqui os girados Você tá vendo Girados em 3, 2, 1 Terceiro round Aê você que pediu Solicitou esse terceiro round Por favor levantar a sua mão pra cima Se não levantar Não está ligado que o desodorante Faltou em casa Não tinha limão E nenhum outro tipo de substituto Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão aí camarote Levanta a mão aqui embaixo também E aí DJ Abel Levanta a mão aí Levanta a mão aí Tá bom camarote Eu tô vendo vocês É senhor É senhor É senhor É senhor Ei Ei Eu tava aí em casa Trentei com a minha mãe Ela mandou sair de lá E fazer algo que preste Eu falei pra ela Que eu vou pra Itaquera Que é pra assistir o quê? Batera na velha O meu o o o o Mata ele caraj Isso é o lente caraj Opa 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 Tá bom gracinha nego Chega nessa linha Que é o Barreto Vou te mostrar que a rima tá sozinha Você quer rima sério? Então grita socorro Zoando é um rimo bem Mas sério eu rimo dobro Aí vai perceber Que cê vai ficar fudido É hoje que eu vou matar o time favorito É desse jeito, é verdadeira Então cê chega calmo Que hoje eu vou matar na trincheira Calma a faca, cai nas costas Igual o Abel e Caim, rima o dobro Tem que rima o triplo pra ganhar de mim Primeiramente eu recolho Você é um pimpolho Vira sujeito homem, vê se olha no meu olho Calma sua boca um papo Ombro dos cria na leste Cê vai ser cobrado Essa parada, pra mim você é pimpolho Um estira Juliette Os arrogo o olho Calma, tá rebaixado Eu não te roubei, eu só peguei emprestado Mas já que você tá tranquilo Na improvisação, também tô de Juliette Ativei o modo mosquitão Sua rima tá sozinha Não tá de Juliette Corrige, cê tá com a minha Ou seja, vou te explicar Mas máxima humildade Eu posso te emprestar É porque o rap é meu serviço Sabota é compromisso, coletividade O que é seu é meu, favela é isso E hoje nós tá dividido Só o prêmio da batalha que sozinho eu saio, amigo Não pode sair com o pleno Sai com a premiação Cê sai com o invisível O que cabe na sua mão Suave, parceiro Tô sem respeito Vai sair com a premiação E com balas no peito Entendente, não vou ver Não tô com bala no peito Hoje a Juliette para Igualzinho para eu, Barreto Vai para o meu bolso Hoje você não fala Me dá tiro Que o meu colhete É a prova de bala Um referencimento Batalha da Neste Batalha da Aldeia Batalha da Dona Rosa E Batalha da Neste Vamos que vamos É, marcha Prolhe de rima, galera Barulho quem gostou das imagina Diferentemente, barulho para quem gostou das imagina Barreto Calma aí, calma aí Vamos para jurados primeiro, certo? Jurados em 3, 2, 1 1 a 1 aí Vamos lá Barulho Irmão Quem gostou das imagina Barreto Diferentemente, barulho para quem gostou das imagina Diferentemente, barulho para quem gostou das imagina Não Não Para a próxima Faz barulho para a Barreto Família Chutado